A falta de criatividade Ania A Vandinha Nossa senhora, devia ser crime essas bot lane Luke Skating, Luke Svaros Não, colheita é bem ruim Qualquer campeão, você pode usar Eletrocutar Sempre é melhor que colheita Muito raras exceções, muito raras Kartuz é uma delas Ah, mas Kartuz usa colheita É, uso Oriana, tomei no bumbum Macaricó do gelo, cadê do gelo, cadê do gelo, cadê do gelo, cadê do gelo Não, é muita skin Não Isso foi muito ruim da minha parte Porque eu não sabia se ela tinha cleanse ou não Felizmente ela não tinha Eu devia ter visto antes Ups Vamos ficar de boa por 4 minutos Tentar só farmar de paz Tentar não apanhar tanto pra essa mulher Eu achei que ele queria ir na Oriana Não só da cover Não é errado Ele da cover Eu achei que ele queria mais Não me ajuda Não, ninguém vai me ajudar Não, pelo amor de Deus Vlad não morreu nenhuma vez pra Irelia ainda Acho que a parte mais difícil é o World Game Bom, pelo menos a Oriana acabou de dar TP e já tá toda cagada Marca ela pra ela ficar com medo Pelo amor de Deus Me ajuda a puxar Obrigado É nóis Sufoco Boa, mataram top Nóis Não, fuck Eles vão tomar dive Sai, sai, sai cachorro Vai urso Ah, eu odeio quando eu flash Eu gasto tudo e não pego nada Só assiste e não conta Ah Ah Ah, que saco Ainda bem que o Nautilus foi lá puxar Bravo, brabo Não pego nada nesse cocô Olha só Holy fuck Tá potente Tá potente Tá potente Tá potente Bom, isso foi worth it, anyways Nossa, tão acabando com a Irelia Incrível Minha quinta é muito inteligente Eu não sei se ela é pro player, mas ela é muito inteligente Desde a hora que ela veio me dar cover aqui Aquele nível 3 Ah, cara, eu tô tão forte, eu não vou fazer E Andres, não A Irelia tá toda cagada, ela vai demorar pra fechar item Dá pra fazer muito bullying com ela Fechou a espada do rei e solou o Vlad Imediatamente após fechar a espada do rei Ioniana sola a Vladimir Vamos fingir que é justo Ai, matar meu urs Ai, matar meu urs Ah, não é assim A Irelia é assim Ah, essa aqui não foi inteligente Era melhor ter ido pra Void já Começou o limite da razão, essa palhaça Ah, sim Usa Pô, o Vlad não pode continuar sendo solado. Eita! Como que seu Kogu tá aí, meu Deus do céu? Caramba, dois níveis atrás matou, maluco. Bom, pra Irelia é sacanagem, né? Um aliado foi eliminado, um inimigo foi eliminado, um aliado foi eliminado, um aliado foi eliminado. Puxado é essa galerinha. Ok, paro só. Ok, paro só. Ela foi meio burra, né? Mérito nosso de saber desengajar e depois voltar, mas ela foi meio burra. Nem precisava do Ignite, mas dá tanto medo dessa boneca vindo pra cima que achei melhor. Ela tá muito traumatizada. Ai, eu preciso da Trap! Que perigo. Nossa, eu joguei com a bunda, né? Ah, é tão triste gastar o flash e não conseguir nada. Nem uma killzinha, nada. Foi triste. Ganhei humilhação de flechar no nada. Caramba, não pegou o urso e ela tomou tudo isso de dentro. Esse urso bufado tá muito quebrado, esse urso novo, mano. A gente não faz nada aqui, gente. A gente tá indo mid? Que isso? Eu não consigo lutar porque meu urso tá vivo, inferno. Morre, urso. E aí não vai nascer o inib. Sério, depressão. Sério, Wadju, você nem tentou tankar. Ah, a Kindred só precisa ursar ali. Vai, Wadju. Trai a Harda, pelo amor de Deus, que eu não quero perder, não. Obrigado. Urg! Ó o Nautilus. Ah, eu devia ter urrado a Kindred. Ela me deu cover, né? Foi mal, Kindred. Mas o Nautilus me ajudou também. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti